Pessoal, hoje estaremos falando sobre essa seguidora do Eliseu Silva TV, a qual saiu lá da Bahia para Tukuruí, no Pará, para tentar conseguir a ajuda do Eliseu. Olha só, ela que estava desesperada, preste a ser despejada da sua casa e, dessa forma, ela sai da Bahia para Tukuruí, no Pará. Gente, é muito longe, dá mais de 11 mil quilômetros de distância. E aí, veja a esperança dessa mulher no Eliseu Silva TV, a qual ela acreditou e continua acreditando que, em breve, ela pode ter uma ajuda do Eliseu Silva TV. Bem, veja o quanto as pessoas acreditam no trabalho do Eliseu, o quanto as pessoas gostam do trabalho do Eliseu Silva TV. Por quê? Hoje, né, ela fez... Gente, eu vou dizer a vocês, isso é uma loucura você sair de uma distância dessa até um local onde ela nem sabia se ia ser recebida, se ia receber ajuda. Mas, como o Eliseu é um bom garoto, recebeu ela muito bem, recebeu ela, tratou dela direito, e, bem, a gente vai seguindo vendo essa história, porque isso é importante. Essa mulher, ela acredita, ela acredita que o Eliseu pode resolver o problema da vida dela. Veja, sair de um estado para outro estado, acreditando que, um dia, o Eliseu poderia ajudar a ela. Ela sai com a plaquinha e vem até Tukuruí, para que, assim, pudesse ser ajudada pelo Eliseu Silva TV. E aí, gente, fale para mim agora, nesse momento, o Eliseu faz um trabalho maravilhoso, não faz? Porque, se ele não fizesse, essas pessoas não sairiam do seu local até buscar ajuda ao Eliseu. E ela não é a primeira, né? Já teve outros casos de pessoas que saíram do seu estado, do seu lugar, para buscar ajuda ao Eliseu Silva TV. Veja aí a plaquinha que ela veio aí, ó. Então, é isso aí, gente. Ela precisava, ela disse, eu vou buscar ajuda, porque eu acredito que o Eliseu pode ajudar. Então, é isso aí. Ela saiu do seu estado para Tukuruí, para que, assim, ela pudesse receber ajuda do Eliseu Silva TV. Bem, vamos ver, vamos torcer, vamos acreditar por essa mulher. Tá certo? Tukuru, 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 tukuru. Tukuru, 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 tukuru.